Há pessoas que querem o seu mal, há pessoas destruídas que querem a sua destruição, pessoas machucadas que querem que você seja machucado. Isso é verdade, mas nós nos deparamos com essas situações e a Palavra de Deus hoje nos ensina como podemos combater esse mal, como podemos neutralizar a ação, esta ação perniciosa na nossa vida. Seria desejando igualmente esse mal? Tudo aquilo que você lançou sobre mim que volte sobre você, no espírito de vingança, não. Porque assim nós estamos alimentando ainda mais, nós estamos como que alimentando esse espírito mal, selvagem, que quer destruir tanto você como essa pessoa que ele está instrumentalizando. Então, como neutralizar esta ação maligna na minha vida? Primeira coisa, em Deus perdoando esta pessoa. Como Jesus nos ensina na cruz, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Segundo, é preciso ir além, é desejar o bem a esta pessoa. Olha, todo o mal que você me deseja, eu desejo que volte como bênção sobre a sua vida. A nossa oração precisa ser assim. Você lembra de Santa Maria Gorete, apunhalada? Aquele seu colega, quase um irmão, foi criado muito junto com ela, mas aquele jovem ferido, um pai alcoólatra, não foi criado por sua mãe, creio que já falecida, um jovem que foi alimentando um ódio dentro dele por causa das agressões do pai, e chega ao ponto de assediar e violentar Maria Gorete, uma menina tão pura, tão jovem. Ele, então, atinge com vários golpes. Maria Gorete é levada para o hospital e naquele leito do hospital, ela, então, ressoa, configurando-se a Cristo, ela diz, Alexandre, eu te perdoo. Nessa altura, Alexandre estava preso. E aquela menina tão pura diz, eu te perdoo e eu te quero comigo no paraíso. São palavras de uma menina para o seu assassino. E essas palavras, essa oração, foi tão grandiosa, que trouxe, alcançou de Deus a graça da conversão do coração daquele assassino, de modo que ele se tornou um monge. Passou a sua vida inteira recluso no mosteiro. Dedicou a sua vida à oração, a rezar pela humanidade, como uma penitência também, para reparar o mal que ele havia feito. Se você quer neutralizar o mal na sua vida, é preciso, com a graça de Deus, amar assim. Quando nós nos deixamos levar pelo espírito mal e dizemos, desejamos a essa pessoa que vá para o inferno, que todo o mal venha sobre você, não esqueça. Que essas palavras malditas que nós lançamos, esses sentimentos maus que nós alimentamos, eles tomam conta de nós e eles vão nos corroendo. E aqui seria o verdadeiro maior mal. Não é esse mal que me desejam de fora, mas é o mal que eu posso desejar a esta pessoa, como retribuição, como vingança. Quando eu digo desejo a esta pessoa que ela vá para o inferno, ela não vai só, você vai junto com ela. Entende? Quando nós, então, nos deixamos levar por este sentimento de vingança, nos deixamos contaminar por este ódio que até então é exterior a nós, o inimigo então sai vitorioso. O inimigo sai vitorioso. Como Jesus vence? Jesus vence por sua humildade, por sua mansidão. Jesus constrange até mesmo os seus inimigos. Jesus esmaga Satanás por sua obediência ao Pai, por sua caridade ardente. E nós podemos nos encontrar diante deste Evangelho e dizer, não, não é para mim, eu não consigo. É por isso que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. É por isso que nós podemos e devemos implorar a graça de Deus. Estamos dentro de um retiro quaresmal, não podemos nos conformar à nossa condição medíocre, à nossa condição mediana, porque o nosso Pai exige tudo de nós. E um bom Pai, ele faz exatamente isso de um filho, ele não vai exigir que um filho fique na média, porque muito provavelmente esse filho não vai passar, mas ele vai exigir do filho nota máxima. Porque talvez esse filho, então, atinja ali a média, ou quem sabe, o máximo. Deus sabe o máximo que você pode dar. E ele vai exigir o máximo de ti, sabe por quê? Porque ele te dá a graça máxima, para que você possa atingir essa santidade. É o grande mandamento do Senhor, sede santos. Ou nós entramos nessa forma de Cristo, ou nós vamos perder a felicidade que Deus reserva para cada um de nós. nossos relacionamentos, já falamos sobre isso, estão carcomidos por esse Espírito de tomou-levou. As nossas famílias arruinadas. Um lugar onde muitas vezes, pai, mãe, filho já não se sentem bem, num ninho de amor. Mas um ambiente de disputa, de rivalidade, de contenda, de competição. É esse o ganho de Satanás. É isso que o Espírito mal quer. Mas quando alguém nessa casa quebra a maldição, porque se decidiu por uma vida de oração, porque a oração lhe deu força para amar, até as últimas consequências, porque na oração, no encontro com Cristo, eu encontro força para perdoar e para dar uma resposta diferente da que o mundo dá. Como aquela antiga canção que diz, eu quero ser o oposto do que o mundo é. Eu vou andar com Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. E nós vamos experimentando uma alegria sobrenatural, uma felicidade que não é deste mundo. Por isso é o grande ensinamento. Você quer neutralizar este mal? Quer neutralizar esta inveja? Quer neutralizar este malefício, esse trabalho, esse feitiço? Não há força maior do que a força do amor. Eu posso amar? Afetivamente, isto é, desejando a salvação desta pessoa, Senhor, que ela seja feliz. Senhor, abençoa a vida dele, a vida dela. Sabe, cura aquele coração ferido. E amar efetivamente, porque se aquele meu inimigo está passando por uma necessidade, eu tenho conhecimento disso, eu preciso correr ao encontro de alguma forma. Talvez a situação seja tão drástica que não seja possível nem que eu me aproxime. Mas sempre haverá um modo. Alguém pode se aproximar. Pode levar essa ajuda, essa necessidade. Se eu estou passando na rua e aquele meu inimigo acabou de ser atropelado, está ali sangrando, está entre a vida e a morte, eu não posso passar indiferente. Eu preciso ir, eu preciso acudir. Se eu sei que ele está passando fome, eu preciso dar um jeito de que um alimento chegue até ele se eu tenho condições disso. Mas, sobretudo, esse amor afetivo, ou seja, um amor que deseja a salvação. Não, o diálogo entre nós ainda não é possível, a convivência não é possível. Tá. Mas reze por ele, perdoe e deseja a salvação. Como Santa Maria Goretti diz, eu te quero comigo no paraíso. E isso, a graça de Deus, a graça de Deus vem e nos capacita. Por isso, hoje é dia de, sabe, como nós costumamos dizer e nós aprendemos isso, perdoar é mais barato. Pode ser que você esteja doente, pode ser que você esteja convalecendo, pode ser que você esteja atrofiando, abatido, entrando numa profunda depressão. Por quê? Porque está guardando dentro do seu coração este rancor, este ressentimento. Aquela palavra maldita não chega. Hoje, deixa tudo isso desaguar. Coloca tudo isso para fora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do amor de Cristo manifestado na cruz. Perdoa. É muito mais barato. E você vai perceber que vai ganhar um novo vigor, vai voltar a sentir a alegria, vai tirar esse peso das costas, não permita que façam isso com você. Este marido que te traiu, saiu de casa, construiu uma outra família, está com outra mulher, com outros filhos e você vive amargurada. Perdoa, abençoa. Sabe, segue a sua vida maravilhosa com Deus. Não desperdice o tempo que Deus te deu. Não te quer, não quer estar contigo. Reze, perdoe. Perdoe. Se coloque diante de Deus, mas não permita que ele e ela continuem estragando a sua vida. É autorizar o inimigo. É autorizar, dar autoridade ao inimigo para que nos destrua. Entende? Essa pessoa que falou mal de mim há 10, 20, 30 anos atrás. E desde então todos os encontros familiares, não é? São tensos por causa daquela palavra dita há décadas. Perdoe. Aproveite que a Páscoa está chegando na reunião da família na Páscoa. Aproxime-se e diga Feliz Páscoa. Chega de ser refém. Chega de estar aprisionado. Isso Jesus nos confia. Esse é o chamado que Deus nos faz hoje e ele não nos pediria algo que nós não pudéssemos fazer. Vamos para a proclamação desta palavra porque hoje o Senhor está nos ensinando a neutralizar esta ação maligna na nossa vida. Hoje o Senhor está nos ensinando a nos conformarmos a Cristo. A nos conformarmos ao nosso Pai do Céu. Cada mistério que nós contemplamos da vida de Cristo nos concede uma graça particular de conformidade a Cristo. Por isso rezar o Santo Rosário é também tão importante. Contemplamos os mistérios da vida de Cristo e à medida que vamos contemplando vamos nos conformando a Cristo. Isso é extraordinário. Quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e claro, já deixar o seu like nos ajudando na evangelização. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, pois ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus é esse Pai bom, misericordioso, que nos introduziu em nós um coração de carne, a partir do seu Espírito que foi infundido em nós. E ele quer te ver tirar nota máxima. Ele não quer mediocridade, mas ele nos quer perfeitos no amor, na caridade. Só assim terá valido a pena. A nossa breve existência aqui tem esse condão, nós temos essa meta de chegarmos à perfeição, à perfeição no amor. Por isso, cada apunhalada, né, cada açoite, cada golpe, é como esse cinzel que vai nos forjando, lapidando, até extrair dessa pedra bruta que somos nós a verdadeira imagem, semelhança de Cristo, até que o Pai contemple em nós o rosto do Filho. Por isso, hoje, na tua oração, peça essa força a Deus e diz, Senhor, dá-me a graça de perdoar, a graça de amar, mesmo aqueles que desejam o meu mal. Senhor, hoje eu te peço mais, eu peço que o Senhor vos dignês a abençoar a vida desta pessoa, abençoa esta pessoa, a sua família, os seus projetos. Sim, Senhor, pelo poder do teu santo nome que seja neutralizada toda maldição, toda inveja lançada sobre mim por esta pessoa e com a tua graça eu perdoo e eu amo e esta prova de amor eu rezo, eu peço pela sua salvação, eu peço por sua felicidade, sim, Jesus, em ti eu encontro força, eu uno a minha oração, a tua oração que diz, pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem e como está na escritura, se Deus me amou quando ainda era seu inimigo, né, eu também posso eliminar esta graça de amar aqueles também que me odeiam, aqueles que são os meus inimigos, porque Deus quer, porque Deus me dá esta graça hoje e este peso vai saindo dos meus ombros, este peso vai saindo do meu coração, eu posso erguer a minha cabeça, eu posso sorrir e me alegrar, porque o mal não tem parte no meu coração, o espírito de vingança, de ódio não tem parte no meu coração, está repreendido pelo poder do nome de Jesus, amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pelo poder desta palavra proclamada, possamos chegar ao termo, a esta meta, essa configuração total a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que na escola desta vida, na escola de Cristo, você possa tirar nota máxima, possamos ter bom êxito, né? Porque Deus, Deus deseja nos elevar ao cume da perfeição, isto é, da santidade no amor. Compartilhe esta palavra, quantas pessoas hoje precisam aprender a neutralizar a ação do mal na sua vida, por meio da força do perdão, da oração, do amor. Espero você, o nosso exército de São Miguel, estamos dentro do Retiro Quaresmal, amanhã, iniciamos a segunda semana da nossa quaresma. Venha rezar conosco, ainda dá tempo você se reunir, se juntar a esta família tão numerosa, somos ali quase cem mil pessoas no rosário da madrugada, às quatro horas da manhã, conversões, curas, milagres, é o que nós temos testemunhado, além de um aprendizado, de uma catequese, crescimento espiritual, venha fazer essa experiência. Hora da misericórdia, e a noite poderoso terço do combate com convidados mais que especiais, tem sido uma experiência extraordinária. O amor de Deus, na presença de Deus em nossas casas, em nossas famílias. Por isso, venha rezar com a gente. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você e até o próximo encontro. Deus abençoe você e até o próximo encontro. Deus abençoe você e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto